A Árvore Solidária é uma ação da Pastoral da Liturgia da Paróquia São Pedro Apóstolo. A ação para ajudar a Casa Missão SOS Vida foi realizada durante o período do Advento. A gente trabalha desde o início do Advento, na primeira semana do Advento, divulgando através do cartão, através da Árvore Solidária, desejando então uma ótima preparação para o Natal e também um Feliz Natal, mas também pedindo, quem quisesse, assim, de coração, fazer uma doação de alguma coisa para a Missão SOS Vida. E, como vocês podem ver, as nossas doações este ano superaram as nossas expectativas. Nós queremos, do fundo do coração, agradecer a todos que participaram, porque o projeto só se realiza com a participação da comunidade. Muito obrigado, de coração. Para cada um de vocês da nossa comunidade, então nós queremos dar uma salva de palmas, de agradecimento. Em nome da Missão SOS Vida, queremos agradecer à comunidade Pato Branco, pelas doações. Nossa palavra, sim, é gratidão. Isso faz toda a diferença. Me surpreendi a quantidade de doações. Algumas pessoas já levaram na missão. Desde já, muito obrigado. Deus abençoe a todos.